Galera, é o seguinte, vocês estão preparados aí pra mais um vídeo incrível aqui no Muscle Legends? Só que hoje o vídeo vai ser mais top de todos, porque eu vou tá ensinando pra vocês aí iniciantes Tá, iniciantes e meio que mais um pouco mais forte Eu vou tá ensinando a forma de vocês conseguirem bugar 6 bugs diferentes, tá galera? 6 bugs diferentes, a gente vai tá bugando o patch aí, tentando no caso Eu sei que com 30 rebits buga, né? Isso, todo mundo sabe que com 30 rebits buga A gente vai tá tentando bugar com 20 rebits A gente vai tá tentando bugar com 30, 40, 50 e 60 rebits, beleza? Estão preparados pra ver se vai dar certo esses bugs, galera? Porque 30 rebits a gente sabe, mas eu vou tá ensinando a bugar esse patch aqui, galera Tá vendo aquele patch lá em cima? O guerreiro de... aquele guerreiro ali, galera Guerreiro de armadura, tá? É um guerreiro muito top É um dos patch muito que eu mais gostei, tá galera? Não, ai! Não, como é que... não galera, ó Eu entrei aqui de noob mesmo, zerado Eu vou mostrar pra vocês, a galera que tá com quase mais de... tipo meio bilhão de força, ó E eu tô com zero de força, zero de renascimento, zero de matação de tudo Eu só tô com umas gemas aqui que eu acabei usando o código Agora o cara me matou, eu não gostei disso não, galera Não gostei muito não, peraí Peraí que eu vou usar aqui, esse código aqui rapidão, ó Vamos lá Esse código aqui é o da nova atualização, eu uso direto em quase todos os vídeos Porque eu tô noob aqui, ó a galera fica me matando, não! Ai, fica grande! Boa! Ó esse código aqui me deu 1500 de string, ó Tá mil de... ah não galera, eu tô zero de durabilidade, ó Me deu 1500 de força, mas me deu... não me deu nada de durabilidade Então eu fico meio que forte na força Mas durabilidade eu não tenho nada, sério E eu vou tá indo pro VIP pra fazer esses bugs E eu vou tá mostrando os pets bugados Tô com 10 pets bugados, galera 10 pets bugados Entre vários, tipo, oriço Aquele pet que eu tô falando pra vocês ali tá bugado também Tá? Vai ajudar a gente a pegar até 20 rebits Porque o bug vai ser de 20 rebits pra frente Então você que tem 20 rebits 30, 40, 50 e 60 Você vai aprender todos os bugs hoje, tá? É assim, eu sei que alguns eu tenho certeza que consigo bugar Outros eu já não sei Mas a gente vai tá tentando de todo jeito, beleza? Ó, aqui por exemplo Você entra muito fraco, noobzão, galera Ó, é muito ruim porque A galera tá tudo indo pra lá Porque ali, naquela área ali, todo mundo entra Zero renascimento Qualquer renascimento Só que você tem que ter acima de 2500 de força Pra entrar nessa área aqui Pra você conseguir entrar naquela área E também você precisa da agilidade Vamos colocar aqui no tamanho zero Beleza? Estamos no tamanho zero aqui E aqui eu não consigo entrar Como vocês podem ver Mesmo com o código secreto da nova atualização É isso mesmo Mas pra você conseguir entrar aí, galera Nessa área Você vai precisar aí De dois De dois códigos, né? Pra você tá entrando Que você vai pegar 3000 de força Você vai precisar do código Da nova atualização E o código da penúltima atualização Que é pra você entrar nessa área, tá? E só esses dois códigos aqui Já vai tá permitindo você entrar aí Nessa área, beleza? Então vamos usar aqui, ó Mais 1500 de força A gente tem 3000 Então essa área acabou liberando pra gente, ó Tá vendo? A gente já pode entrar muito top E a gente já pode entrar naquela área ali E bater um X1 com a galera Ó, a galera bugando o pet Geral bugando o pet Vem tranquilo, então, fio Vem tranquilo, vai correr, é? Só porque eu tô com 3000 de força Eu tenho 3000 de força Mas, ó, zero durabilidade, galera Zero de tudo 7 quilinhos, ó Muito maguinho, ó 2 metros É a altura aqui? Tô louco, mas aqui dá 2 metros de altura, será? Tem como não dar 2 metros mil Desse jeito aqui? Então aqui, ó É as estatísticas, tá, galera? E você vê que eu não matei ninguém ainda Ninguém, galera Não vou entrar nem contendo Porque eu só vou morrer Então, ó Esse pet aqui, ó Esse pet bonito Esse guerreiro de armadura aqui Que o nome aqui é Flamin Sir Flamin Eu não sei se é mais ou menos isso aí Então, mas ele eu acho muito top, galera Aqui tá mais feinho um pouco Mas eu vou mostrar pra vocês Que ele é muito bonito, bugado Tá? Ele é muito E ainda eu acho que tá evoluído É isso mesmo, ó E eu ensinei esse bug pra galera, tá? Acho que a galera tá bugando aqui, ó Ele buga no nível 1, galera É isso mesmo Então vem tranquilo, fio Tome Tome nas pernas Tome Tome Vem tranquilo, então, fio Vem tranquilo, vai Tome Vem tranquilo, vai, vai X1, vem X1 Vem X1, vem X1 Tome Eita Aí é só pra gente se divertir Então, galera Vou fazer o seguinte Como você, ó Eu tô com gemas ali Que eu usei código também Tá? Tem um vídeo, galera Um não Tem dois vídeos Eu usando os códigos De gemas Comprando pets com eles, tá, galera Com pets muito bom mesmo Com as gemas que eu consegui Usando os códigos Então você pode tá usando também, beleza? Pode voltar nos meus vídeos anteriores, galera Tem a nova atualização Tem vídeo ensinando bug com 0 renascimento Tem vídeo ensinando com 5, eu acho, né? Com 10 Só que agora a gente vai ensinar com 20 30 40 50 E 60 Igual falei Beleza? Vamos partir pro VIP rapidão, tá? E a gente vai começar a fazer os bugs E eu vou ter que Ó, como eu tô com 0 renascimento Eu vou precisar pegar alguns rebates Então, vou mostrar como eu vou conseguir fazer isso Beleza? Vamos que vamos E é isso, galera Já tô no meu VIP aqui E esse VIP aqui, galera É um VIP aí muito potente, tá? São um VIP aí com muito pet bugado E olha a minha conta aí Drummond Blocks fazendo mais e mais rebates 108.914 rebates, galera Olha que conta top, ó Tá vendo aí, galera? A galera fala Patrícia, eu errar Que não é, galera Eu farmo no emulador Ali tá no emulador Você pode entrar no Discord Lá vai tá marcando O Bluestick, sim Que eu acho que eu uso, né? E ele faz rebate automático, tá? Primeiro, pra mim fazer rebate Eu tenho que bugar pet na conta Patrícia Drummond Blocks E depois passar pra conta Drummond Blocks E aí eu consigo tá fazendo Esses rebates aí automático E eu seguro até Fazendo rebate até Quando os... É... Quando cai, né, galera? Porque aí cai a internet Ou falta energia A gente perde os pets A gente buga de novo Mas, ó Eu tô subindo O que eu quero tá pegando É 109 mil rebates Pra mim conseguir subir Pro rank 13, tá? E eu vou tentar ver Se eu consigo bugar Com 109, 980 A gente vai tá tentando Ver se consegue bugar pet aí Com esse tanto de rebate Beleza? Então vamos parar de convencer, galera E vamos mandar trade Pra minha conta Primeiro eu vou pegar os pets Mais fracos, tá, galera? Vou pegar os pets Mais fracos aqui, ó Vamos aceitar aqui rapidão Beleza? Então já foi aqui, ó Eita, já ia fazer rebate já, ó Então vamos mandar aqui Esses dois Aí a gente vai mandar esse Agora falta o ouriço, tá, galera? Pera aí Vamos achar os pets aqui Ó, dois ouriço Agora falta mais um pet Que eu vou achar ele aqui agora Quer ver? E outro pet é esse aqui, galera Ó, tá vendo aqui? São esses pets aqui Só que tem um desse aqui Desse... Pera aí que eu vou mostrar pra vocês Que eu tô na outra conta aqui Pera aí Vamos aceitar aqui também Ó, aceitei Tem um desses pets aqui Que não tá bugado, tá? Então eu vou mostrar pra vocês agora Então tá aqui, ó Deixa eu ver se é esse Ó, esse aqui não tá bugado Aí você vê que tá bloqueado pra mim, ó Mas esse tá bugado, tá vendo? Tá com 16 mil de força Esse aqui tá com 13 mil Ó, é esse pet aqui, galera Eu nunca tinha bugado Eu coloquei pra bugar Pra fazer um teste, tá? E esse pet que tá bugando É bugando com 18.980 Só que a gente agora Vai fazer o seguinte A gente vai tá bugando Com 20... Tentar bugar com 20 rebrits, tá? Alguns desses pets aqui Beleza? Estão preparados aí? Então o ouriço aqui, ó Vai tá pegando aqui Alguns rebrits pra gente Olha isso O ouriço pegou mais força Ah, tá É porque o ouriço ele buga Com um soco, tá? Quando você buga com um soco Você ganha mais experiência, beleza? Então Ganha mais experiência E ganha mais força Então aqui, ó Vamos equipar esses dois pets Que a gente consegue equipar esses dois E esse aqui tá com quanto? Ó, 12 Ó, você vê que tem pets Com diferenças de força, galera, ó Vamos apagar isso aqui Vamos vender isso aqui Quando eu vou usar Então, beleza A gente vendeu, né? Então a gente tem 5 pets Primeiro a gente vai usar esses dois Aí depois que a gente come... Ó, eu consigo equipar esse Só que esse aqui tá mais forte Então eu vou ficar com esse aqui, né, galera? Então você já decora Que esse pet aqui Você consegue equipar com 0 rebrit, tá? Esse aqui, ó Agora esses outros aqui Um é com 10 E outro com 15, tá? A gente consegue equipar Mas beleza Então vamos começar A pegar um pouquinho de força Pra gente começar a fazer Alguns rebrit E aquele pet vai ser bom Por quê? Pra mim pegar velocidade Tá? Pra gente começar a fazer rebrit Então 40 40 mil de força A gente vai... Como ali tá ocupado O Drummond Blocks Tá fazendo rebrit ali Eu creio que eu vou pegar Mais de 109 mil rebrit hoje Com fé em Deus A gente vem aqui Então, ó Então eu já consigo fazer rebrit Pera aí, ó Primeiro rebrit, tá, galera? Então eu vou fazer o seguinte Como vai ser com 20 rebrit Quando chegar perto dos 20 Aí eu volto com vocês Tá? Pra gente bater a meta De 20 rebrit E eu conseguir começar A fazer o teste Tá? Vai ser na pedra Que a gente vai estar Fazendo os testes, tá? Com 20, 30, 40, 50, 60 Então, nossa Será que eu consigo fazer Desse tanto de rebrit, galera? Será que eu consigo fazer Com esse bacon aqui, ó? Olha isso As duas contas fazendo rebrit Não, galera Eu tô dormindo aqui no ponto Pera aí Tô dormindo no ponto Desculpa aí Então, beleza Vamos lá Quando estiver bem pertinho Dos 20 Eu volto com vocês E uma coisa que eu não contei Pra vocês, galera É que Com 10 rebrit A gente consegue equipar o tupete É que esses pets que o Drummond Blocks Tá fazendo rebrit Tá com mais de 4 milhões Quase 5 Falta muito pouquinho E eu vou mostrar pra vocês Nesse vídeo Eita, não coloquei pra farmar, ó A gente já tem 9 rebrit, tá? Cadê eu? Tá farmando ali? Aí, beleza Ó, galera Então, tem quase 5 milhões E quando eu chegar com os 30 rebrit A gente consegue fazer Os outros rebrit mais rápido Tá entendendo? Eu vou pegar eles Quando eu chegar com 30 Eu vou conseguir Fazer rebrit Pra gente conseguir Bater as outras metas, tá? De 40 É... 50, 60 Aí vai ser rapidinho Só com um clique Eu vou tá fazendo rebrit Rapidão Então a gente já tem 10 rebrit Tá, galera? Ó, eu tenho vídeo aí Se eu não me engano Eu tenho vídeo com 10 rebrit Volta nos meus vídeos, galera Que vai ter só vídeo top Pra você farmar Aqui e participar do sorteio E outra coisa que eu esqueci, galera Vai deixando o link do Roblox, tá? Deixa o link do Roblox Pra você participar do sorteio, galera Eu tava esquecendo Pra eu ter falado pra vocês no começo, ó Então, vai ter sorteio A partir de segunda-feira Toda semana No caso, a semana toda Desse pacote aqui, tá? Ó, desse pacote aqui Custa 899 Robux É isso mesmo, ó Então, vai ser o pet Pra cada ganhador Tá vendo, ó? 899 Robux Então, pra cada ganhador, galera Todo dia vai ganhar um pacote Desse aqui, tá? Com todos os pets Aqui tem 3, né? Eu acho Então, se não me engano Eles dão força Né? É força, agilidade E dano Então, você vai estar ganhando Esses pets aí De graça Só participando do sorteio Você se inscrevendo no canal Ativando o sininho Deixando o like E deixando o nick do Roblox Já vai estar participando Beleza? E na sexta A gente faz sorteio Desse pack maravilhoso De 2.499 Robux Beleza? Tá combinado Então, galera Vamos lá Vamos começar Fazer mais rebate aqui, ó A gente já consegue 12 Tá? Então, vamos lá Quanto estiver mais perto Eu volto com vocês Então, galera Falta só um rebate Para a gente bater a meta De 20 rebate, tá? De 20 renascimento O que é que a gente vai fazer? A gente vai estar Testando na pedra De 5k de durabilidade Ou na pedra De 1 milhão de durabilidade Como eu tenho alguns pets aí Eu posso estar pegando Tentando pegar 1 milhão de durabilidade rápido, tá? Então, a gente já consegue Fazer os 20 rebate, ó Vamos lá, rapidão Então, a gente já tem aqui A gente só vai pegar Um pouquinho de força aqui Ó, é problema concedido Ó, a gente vai só pegar Um pouquinho de força Que é para a gente estar É... pulando aqui Para a gente colocar No tamanho 2, tá? Beleza? Pulei aqui Ó, Drummond Blocks Está muito top, galera Pode seguir essa conta Drummond Blocks E a Patrício Drummond Segue lá, galera Para você estar Me acompanhando direto aí Beleza? Então, a gente tem aqui Ó, estamos mortos aí De velocidade Não é morto, galera A gente vamos desequipar Os ouriço, ó A gente vem aqui Vamos equipar esse aqui, galera Esse pet aqui é muito top, velho Eu gostei Eu falo direto Porque ele é um pet incrível Então, esses aqui, ó Esse aqui está dando mais força Mas só que a gente precisa De agilidade, tá? Porque a gente não está Correndo quase nada Então, vamos só aqui para esse aqui, ó Olha isso Olha que incrível, galera Então, a gente já tem agilidade Para onde a gente quiser ir, ó Tá vendo? Olha que top, galera Com uma única farmadinha, tá? Então, é isso A gente está aqui A gente vai estar testando o bug Nessa pedra aqui, beleza? Qual o pet que a gente vai estar testando? Eu não tenho nenhum pet para bugar aqui O que é que a gente vai fazer? Vamos mandar conta Ou trade para a conta Drummond Blocks E vamos ver qual o pet que tem lá Para a gente tentar bugar Então, primeiro Vamos mandar o trade aqui rapidão, ó Vamos mandar aqui, beleza? Então, eu vou estar mandando os pets Que tem zero rebrit, ó Esses aqui Tem uns aqui que é Que é esse aqui, galera Eu não vou estar mandando nem esse Que é um pet mais simples que tem Eu não gosto muito deles Então, a gente vai mandar esse aqui Para ver se a gente busca Covid rebrit, tá? Esse A gente vai mandar esse aqui também A gente tem o dourado A gente vai deixar lá, tá? Porque eu acho que ele aqui Eu não consigo equipar Eu acho que é só acima de 30 rebrits Então, por enquanto A gente vai mandar esse aqui, beleza? Vamos mandar esses aqui por enquanto A gente vai pegar mais Daqui a pouco eu pego mais Na minha conta Na Drummond Blogs Eu consigo pegar Vários e vários, beleza? Então, a gente pegou aqui Aqui a gente precisa de 5K, né? De durabilidade 5K a gente já tem 12 Olha aqui Só uma farmada que eu dei, tá, galera? Então, a gente vai desequipar ele E a gente vai equipar Esse aqui A gente equipa Esse aqui Eita, galera Será que é bom testar todos? É porque assim Se um bugar Todos bugam, né? Então, vamos desequipar esse aqui Vamos pegar uns com menos XP, ó Ó, esse aqui tem quanto de XP? Esse aqui tem mil, né? Ó, vamos bugar esse aqui, galera Vamos bugar Ah, vamos bugar os dois Vai Vamos bugar os dois aqui Vai bugar os três Eita, não consegui equipar três não, galera Vou bugar esses dois aqui, tá? Com 20 rebrits A gente vai estar tentando Bugar esses dois aqui Beleza? Quem acha que buga com 20 rebrits Vai deixando o like aí, galera E se inscrevendo Nesse canal maravilhoso E bora que bora, ó Então, a gente tem que bugar Ó, tá subindo em 8, tá vendo? Com 20 rebrits Cada rebrit que você aumenta Ele vai subindo mais e mais rebrit, ó Em 8, em 8, bem rapidão, ó Eu vou abrir aqui, galera Pra quando eu estiver perto, ó Vamos abrir aqui Pra vocês verem o XP dos pets Tá vendo, ó Ó, 96, ó 104 Tem que bugar antes de chegar no 1000, tá? Vamos ver se nós conseguimos bugar com um soco aí Beleza? Bora que bora, então Então, galera Já tô aqui com vocês Já tá com 900 XP, tá? 900 Vamos ver se a gente vai bugar A partir de agora, ó Praticar Quase neste instante, né, galera? Pera aí Então, ó Tá muito próximo aqui Vamos ver se vai bugar com um soco ou não, galera Ó, 960 Eu acho que não vai bugar não, galera Que tá um... Ó, vamos ver Ó Pra bugar agora, ó Bugou, galera Bugou Muito bom Ufa Eu achei que não ia bugar, galera Porque, tipo, tava aumentando um pouquinho a mais No caso, 2, tá vendo, ó Porque, às vezes, ele bugou 995 990, tá? E acabou bugando aí com 992 Então, a gente conseguiu bugar com 20 rebits Aqui é um teste que a gente fez, tá, ó Então, já tá aumentando, ó Vamos ver com quanto por quanto tá aumentando, ó Vamos lá 140 Tá 4 por 4, tá, galera? É, com 20 rebits aqui na pedra de 5K Ele tá bugando 4 por 4, beleza? Assim, cada soco você vai aumentando 4 e 4, ó 4 e 4, ó 175 E aqui, a maioria fala que você não consegue muita força Você consegue, galera Isso aqui é rápido Pra você tá conseguindo Você consegue aí várias forças, né, no caso Rapidão Mas quando você tiver 1 milhão de durabilidade Você vai olhando aqui, ó Quando você tiver com 1 milhão de durabilidade Você pega um pet forte aí Você consegue pegar 1 milhão Você vai bugando até pegar 1 milhão de durabilidade Aí você vai fazer o bug Lá na pedra de 1 milhão, tá, galera? É isso mesmo Na pedra de 1 milhão de durabilidade Aqui na área de 30 rebits Você pode vir aqui e bugar Só que aí pra você entrar nessa área Você tem que ter 30 rebits Então, você, aqui, ó Por exemplo, é você de 20 aqui Aqui já tá bom, galera O cara com 20 rebits aqui Dá pra pegar bastante força, tá? E você, agora pra mim Você tentar bugar aqui na pedra de 5 e o renascimento Na área de 5 e o renascimento Na pedra de 5 milhões de durabilidade Já vai demorar mais um pouco Mas aqui, ó Só de você ter 20 rebits E descobrir um bug desse aqui Já vai ser maravilhoso Porque você vai aumentar bastante sua agilidade E bastante, né, a sua durabilidade É isso mesmo E sua força também, galera E eu tinha esquecido A minha conta do blocos parada Eu fui pegar os pet lá naquela hora Tinha esquecido Ainda bem que não caiu a conexão, né? Porque se você ficar 20 minutos inativo Você acaba perdendo o pet Então a gente conseguiu descobrir Esse bug aqui Com 20 rebits Tá? Esse é o primeiro bug Vocês viram que deram certo Bugou no nível 1 ainda Muito bom, né, galera? Então vai deixando o like aí Quem gostou desse bug E comenta quantos rebits você tem E com quantos rebits você consegue bugar Beleza? Então o próximo bug É com 30 rebits Que a gente vai tá fazendo Tá? E depois o próximo bug Vai ser rápido Que aí 30 rebits você sabe que buga Mas tem muita gente que não viu E eu vou tá fazendo de novo Beleza? Então a gente vai desequipar aqui Tá? E a gente vai tá equipando Esses aqui que dá mais força, né? É o oriço Então a gente vai equipar esses dois A gente tem velocidade, ó Tranquilo A gente pega esse peso aqui, ó E a gente quer dizer No caso a gente já consegue fazer nascimento? A gente consegue nada? Vamos fazer rapidão aqui Um pouco de força? Bora que bora, galera Vai deixando esse like maravilhoso Porque a gente vai descobrir bug em cima de bug Tipo, é bug toda hora A gente vai tá descobrindo Beleza? Então bora lá A gente falta pegar 10 rebits, galera Eita, deixa eu bater aqui pra ligar o autoclique Falta 9 rebits pra gente bater a meta Que pegar mais 30 Olha como é top, galera Esse VIP aqui, tá? E eu vou mostrar pra vocês os pets de 4 milhões Quase 5 Falta muito pouco pra 5 milhões de força, tá? O Babuleta Mágica Essa conta que eu tô farmando Olha lá, ó Dá pra vocês ver ali De quanto eu tô ganhando de força Eita, já dá pra fazer rebits aqui, galera Ó, tá vendo lá, ó Tá dando 46 milhões Quase, mais de 46 milhões Por clique Os pets tão dando, galera Então imagina a força que tá esses pets aí Beleza? Só imagina aí Que topzera tá esses pets Beleza? Bora que bora Vamos bater logo essa meta Falta 8 rebits Muito bom Vamos fazer mais um aqui Beleza Bora que bora Chegando perto E eu volto com vocês Então, galera Voltei rapidinho A gente falta muito pouco Pra gente bater a meta de 30 rebits, tá? Não se esquece, galera De deixar o like Se inscrever Ativar o sininho E deixar o link do Roblox Pra você participar Desses sorteios Que eu vou tá fazendo A semana que vem Vai ser a semana toda De sorteio Beleza? Vamos bater a meta aqui Rapidão, galera 30 rebits É isso mesmo Olha que top Que maravilhoso A gente bater a meta aqui Olha isso, galera A gente vai tá pegando uns pets Rapidinho Com alta, com alta Patrícia Ih, tá esqueci de pegar força Vixe, esqueci de pegar força Esqueci de pegar durabilidade Mas eu acho que se eu equipar Esse pet aqui, cadê? Eu quero o pet que tenha agilidade Isso, agilidade E durabilidade Opa, desequipar tudo Vamos equipar esse pet aqui Eu acho que eu não Se eu farmar aqui Eu não bugo não Bugo, galera Vamos dar uma olhada Vamos ver se buga Eita, peraí Vamos vir mais pra cá Peraí Vamos ver que o Drummond Blocks Tá se jogando ali nos rebits Ó Falta muito pouco Pra pegar a meta ali De 109 rebits, né? Então vamos vir aqui Rapidão, ó Cresceu e não bugou, tá, galera? Não afundou no concreto Muito bom, né? Então, como eu tava falando pra vocês Eu vou tá avisando Quando liberar a vaga No VIP, tá? Não vai demorar muito, não Eu creio que vai ser rápido Então, aí eu vou tá adicionando vocês E vocês vão tá ganhando Vários pets bugados Aqui no meu VIP, beleza? Vamos dividir o tamanho aqui Colocar no tamanho 2 A gente já tem velocidade também A gente não pegou velocidade ainda A gente tem que pegar velocidade Desse jeito Então, ó 30 rebits, galera Pra quem não sabe Buga um bug incrível É isso mesmo, tá? E agora com 30 rebits Você consegue tá bugando Aqui se você tiver Um milhão de durabilidade Na área de 30 rebits Por quê? Porque você consegue entrar, né? Foi um emblema concedido Que você ganhou Você consegue bugar pets Aqui também Olha que top, galera Tava com 0 rebits Tava com 0 de força Agora se eu quiser pegar Milhões de força Eu pego rapidinho aqui É isso mesmo Eu pego rapidão Então, aqui a gente vai tá Tentando bugar aqui Nessa conta aqui Ou nessa pedra aqui Com 30 rebits Beleza? Porque é os... É como é que fala? É as... É a durabilidade que a gente tem Por enquanto A gente bugar nessa pedra aqui Que é uma pedra que também ganha mais XP Como a gente bugou esse E esse aqui já tá coisado, né galera? Aqui, ó Eu vou até mostrar pra vocês Se eu bater com esse aqui Deixa eu desequipar isso tudo aqui Ó Se eu bater com esses pets aqui Com certeza eles não vão bugar mais, tá? Porque eu vou aumentar o XP mais rápido, ó Tá vendo? Vocês vêem que eles evoluíram, né? Só que, ó Vocês vão tá ganhando 10 de XP Vai aumentar Cada 10 rebits parece que aumenta 2 XP Pelo que eu tô entendendo aqui, né? Tava 8 Agora foi pra 10 E esse aqui a gente não bugou, ó Vamos bugar... Pera aí Pera aí, galera Vamos tentar Vamos tentar bugar esse pet aqui, galera Nessa pedra aqui Vamos tentar bugar esse pet incrível Olha isso, galera Pet bugadão, ó O pet da armadura Eu amei esse pet Quem gostou Deixa o like, beleza? Vamos tentar bugar com esse pet Se ele não bugar, galera A gente vai E buga Tenta bugar com outro, tá? Então tá subindo 10 em 10 de experiência Olha que pet Top demais Eu achei muito bonito Colorido Tá? Amarelo Vermelho E preto Uma cor incrível aí Tá? Beleza? Então vamos ver quanto de XP ele tem Vamos dar uma olhada aqui Tem mil também Então, mas como ele vai ser 10 em 10 Vai ser rapidão Beleza? Quando chegar perto a gente volta Então voltei rapidinho aqui, galera E como vocês podem ver Aqui tá com 950 960 Vamos ver se vai bugar, galera Antes de um rebit Vamos ver se esse pet buga ou não Vamos lá 990 Bugou Parece que bugou, galera Não evoluiu, ó Não evoluiu Eu tirei ali a contenda ali Pra vocês verem, ó Muito bom Buga com 30 rebit Aqui nessa pedra Com esse pet, galera Maravilhoso Eu queria que bugasse mesmo E a gente tem certeza Que ele vai bugar na pedra Olha isso, galera Quanto que tá ganhando aqui? Vamos dar uma olhada Vamos lá, vamos lá 220, ó Tá 10 em 10, será? Não, pera aí, galera Tá meio... Por que isso? Porque uma hora aumenta mais, ó 228 Tá em 4 em 4 também 236, ó Ah não, porque é tipo, ó 240, ó Porque cada soco que você dá assim, galera É tipo, é rápido, entendeu? Então aumenta muito rápido 4, 4, 4 Então quando você for ver Quando você for ver Já tá muito forte Então como vocês podem ver Que rapidinho eu consegui Já tô com 276 de força, ó Aí eu deixei mais um pouquinho, ó 412, tá vendo, galera? Aumenta muito rápido Aumenta o dano Aumenta a durabilidade E a força Então qual o próximo rebit Que a gente vai fazer, galera? A gente vai fazer com 40 rebits Será que a gente buga 40 rebits, galera? Eita, galera Olha a minha conta do meu box lá Já tá com um monte de força Olha isso Eu vou aproveitar essa força aqui dele Ó, tá com 1.3 38 bilhões de força Pera aí Vamos aproveitar, né, galera? Vamos aproveitar que eu vou ter que pegar Uns pets com ela Vamos aproveitar ela, né, galera? Rapidinho, ó Olha ela aqui, galera, ó Olha ela aqui do meu lado já, ó Tão vendo aí? Que conta top, galera Pera aí, eu tava aberto aqui Não tava nem vendo Olha ela aí, galera, ó Tava fazendo rebits, tá vendo? Tô controlando nas duas contas aqui, galera Uma com o Roblox normal E a outra com o emulador Aí eu, tipo, quando eu saio de uma página Entra na outra, entendeu? Aqui, ó Tá vendo aí? Drummond Blox Tá vendo que é isso aí, ó Essa conta aqui é incrível Já tamo aí com 108, 943 Herbit Beleza Então, galera, eu vou usar ela Pra mim tá pegando aqui Deixa eu só ir pra outra página aqui, ó Eu vou usar ela pra tá pegando os pets Pra me mandar pra mim, beleza? Vamos entrar aqui rapidinho Pronto, galera Peguei alguns pets, ó E eu peguei os pets que eu gosto, galera Os pets que eu queria, praticamente Olha isso Eu vou mandar aqui rapidão Deixa eu aceitar o trade aqui Vamos aceitar aqui rapidão Olha os pets, ó Esse aqui Esses dois E esses aqui, galera, ó Vamos mandar esses aqui primeiro, ó E vamos fazer assim, ó Cada petra Cada teste de repito Que a gente vai fazer A gente vai bugar um por um, tá? Pra não gastar muito pets, ó Então tem mais ainda Vamos mandar o trade de novo Fechar aqui, beleza Vamos mandar outro trade Ó Pra você ver o tanto de pets que eu peguei Foi rápido, tá? Foi rapidão mesmo, ó Então a gente vai mandar O outro aqui, ó Esse aqui também É bom, tá? E... E esse outro aqui Que a gente tava usando, tá? Que a gente acabou pegando também Beleza A gente pegou um monte desses Você viu aí? Muito top, galera Agora a gente tá cheio de pets Incrível Olha isso aqui Só pet bom, tá, galera? Só pet forte aí Pra gente tá bugando Beleza, galera? Deixa eu só colocar ali Pra eu começar a fazer rebite, tá? De novo na minha conta do Demon Blocks Que a gente não vai usar mais Quer dizer, galera Eu ia botar pra fazer rebite Mas eu lembrei Que eu não vou precisar fazer rebite Porque a gente vai precisar Do pet É isso mesmo, galera Vou mandar trade aqui Só pra vocês verem A força Desse borboleta mágica, galera Ó Vou mandar o 5 aqui Só pra vocês terem noção Dessa borboleta mágica A força que estão, ó São 5 Borboleta mágica Incrível Olha isso Olha a força Dessas borboletas Olha que massa, velho Olha Olha isso Cadê? Cadê? Vem borboleta mágica Olha a força 4.58 milhões 4.58 milhões Olha a força Olha a força Incrível De 40 milhões Então a gente já consegue fazer rebite É isso mesmo, ó E aqui eu clico Aí já mais um Já consegue fazer outro Então a gente vai pegar 40 milhões aqui 40 milhões 40 rebite Olha que top, galera É clique, tá? Clicou Fez o rebite A gente já clica de novo aqui Ó Bora que bora Cadê? Cadê a força? Aqui não tem o Game Pass É por isso que demora um pouquinho, galera Com a Game Pass É muito dobro É quase o triplo De velocidade, tá? Pra tá pegando E fazendo rebite Mas olha isso aqui, ó Olha a diferença 34 A gente vai pra 35 rebite A gente vai fazer 40, 50 E 60, galera Top demais, não é isso? Mais outro rebite Olha isso Meu Deus do céu Milhões de força É top demais, galera Então a gente vai fazer Mais outro, rapidão Ó É fazendo rebite E ligando o autoclique Então eu posso fazer rebite Nessa conta aqui Infinito, se eu quiser, tá? É isso mesmo, ó Porque são 40 milhões Quase 5 A gente pra fazer rebite A gente precisa De mil São quantos mil? 195 mil Até chegar em milhões Eu já fiz aí 500, 600, 700, 1000 2000 rebite Sei lá, mais ou menos isso aí São rebite aí Infinito pra gente tá fazendo Então Se a gente quisesse, né? Então falta só um rebite Pra gente bater a meta de 40 Não sai desse vídeo, galera Que eu quero ensinar Todos os bugs Do Music Legends Aqui pra você Beleza? Então 40 rebite A gente já bateu Muito rápido Então vamos pegar um pouquinho De força aqui, ó Rapidão Beleza, ó E aqui só dá agilidade, galera E velocidade, tá? Então a gente Se a gente quiser A gente pega milhões aqui De velocidade e durabilidade, ó Olha isso Beleza? A gente vai pegar aqui Só um pouquinho de velocidade, ó Rapidão E a gente vai pegar o máximo, tá? Vou tá pegando o máximo Aqui de velocidade, ó Olha isso O máximo Acho que é 500, né? Tá vendo? 500 de velocidade Peguei rapidão Então como a gente já tem Olha isso A velocidade máxima, galera Só é ruim porque cai, tá? É muito veloz Chega bater nas coisas Chega a cair Então, ó Vamos lá Vamos desequipar tudo aqui E a gente vai pra mais um teste Ah, eu preciso pegar Durabilidade, galera Pera aí Eu tô com os pets bugados aqui, não tô? Cadê? Aqui, ó Beleza Tô com os pets aqui bugados A gente vai equipar aqui, ó Com um farm só A gente já consegue a durabilidade Que a gente precisa Porque se você não tiver durabilidade E você bater na pedra, galera Você consegue aí morrer, tá? Você morre Beleza? Então a gente já conseguiu aí Muito rápido A gente encosta aqui de novo E esse pet aqui, galera, é demais Me apaixonei por esse pet Juro pra vocês Então bora aqui Bora É bom se tiver essa skin dela Pra gente revestir, né? Pra gente revestir na gente Então A gente vai equipar ele Vamos equipar ele, né, galera? A gente quer um pet muito bom aí Ó Tem uns aqui com menos XP Deixa eu ver Ah, tem esse aqui, ó Com menos XP Mas a gente vai bugar esse aqui Beleza? O vídeo vai ser sobre esse pet aqui agora Eita, aí que peguei aqui Pê os dois Eu só quero um Então 40 rebits Vamos ver se buga Vamos lá dar aquela acelerada Incrível Tá subindo com quanto XP, galera? Agora 12 XP Então vai aumentar bem mais rápido, né? Então voltei, galera Com vocês Rapidão aqui Pra gente testar mais um bug incrível E olha isso Falta muito pouquinho Pra gente ver se buga Com 40 rebits Vai E aí, galera Evolui, ó 40 rebits Não bugou aqui Né? Não sei porquê Mas não bugou Não bugou com nível 1, tá? Vamos testar se bugou com nível 2 Porque eu achei que ia bugar Com 40 rebits, galera Ó Não foi Nossa, é topo A gente tá testando Porque É bom pra alertar vocês, tá? Então aqui na pedra Então aqui na pedra de 5k De durabilidade Não conseguiu pegar Esse zebrite aí, tá? Ó Não conseguiu pegar esse bug aqui Então vamos ver se Passou do nível 2 Porque às vezes ele buga Com nível maior Até chegar ao nível 17 Ele buga, galera É isso mesmo Até chegar ao nível 17 Você consegue bugar Mas aí Como o XP aqui é pouco A gente demora muito Pra bugar Então a gente tem que Tentar descobrir o bug Mais rápido Que a gente puder Beleza? Ó Agora são 2 mil XP Eu vou esperar um pouquinho Pra chegar no nível 2 Até no final do XP Do nível 2 Se passar A gente pula Pra os 50 rebits Pra ver se buga Beleza? Bora que bora Então é isso, galera Voltei rapidinho Já tô aqui próximo Dos 2 mil XP É isso mesmo, ó Se passar pro nível 3, galera Eu não vou bugar mais, tá? Não vou desesperar Porque Tipo, não tem como, né, galera? Ó Vamos lá Vamos ver, galera Bugou Aí Simples e fácil Buga no nível 2, galera O vídeo é incrível, galera Eu mereço o like aí Então buga com 40 rebits, galera Mas sim No nível 2, tá? Esse patch aqui bugando Todos os outros buga, galera Praticamente quase todos Os patch buga Só que eu bugo só de força E durabilidade E agilidade, beleza? Então a gente vai ver Quanto em quanto de força A gente tá conseguindo bugar esse patch 260 que tem, né? É isso? Vamos lá 260 260 É 4 e 4 também, galera Ó Buga também Mas assim Tipo, é bom Porque se você tiver com 40 rebits Você vai poder Tá bugando, beleza? Se você já tiver com 38 39 Você chega nos 40 E buga E por que sempre buga Tem que tá com 30 40, 50 É porque tem que tá Número completo Pra funcionar o bug Beleza? Então vamos fazer mais rebits, galera Pra gente pegar aí O próximo bug Que é com 50 renascimento Vamos lá, galera São bugs incríveis São 6 bugs Eu acho que a gente tá fazendo aqui, galera E todos agora Até agora tá funcionando, né, galera? Não é isso? Vamos equipar essa borboleta mágica Incrível aqui De 4 milhões de força Incrível demais Vamos vir aqui agora E vamos pegar mais força Ô, já consegui fazer rebits aqui, galera Pera aí Então, são mais 10 rebits Que a gente tem que fazer É isso? Olha o vídeo, galera Tá ficando grande Mas tá ficando top Então eu espero que vocês assistam aí Então eu espero que vocês assistam aí Até o final do vídeo Beleza? Porque tá top demais E sempre deixando like, né, galera? Sempre deixando like E se você chegou até aqui E não se inscreveu ainda Se inscreva Porque eu tenho certeza Que você não vai se arrepender É isso mesmo Não vai se arrepender Beleza? Bora lá Eu acho que eu tô deixando Passar a força demais Quando eu tiver faltando Perto dos 50 rebits Eu volto com vocês Beleza? Na verdade, galera Eu nem precisava pausar, né? Porque é muito rápido É um clique É um rebit Tá entendendo? É muito rápido, galera Olha isso Já completamos aqui Os 50 rebits Então vamos pular aqui Já pro próximo teste de bug, tá? Só vou pegar um pouquinho de força aqui Rapidão, ó Vamos lá Um pouquinho de força Beleza Ponto Foi Então a gente pula Eita Isso aqui é bugar Bugou não, né? Ainda bem Aí, ó Então a gente vem aqui Tamanho 2 A gente vai precisar de velocidade Olha a minha conta Drubomblox Drubomblox Esperando o O barboleta mágica Pra tá bugando Então a gente vai pegar O pet aqui Tá bugado Pra gente pegar Ih, tá pra eu ter pegado aqui A barboleta Pra eu pegar a velocidade Ó Vamos pegar aqui Só pra gente pegar Velocidade e durabilidade Ó Que a gente precisa Velho Esse vídeo tá top demais, galera Eu mereço o like aí Sério Eu mereço o like Pra gente ficar top demais Olha a velocidade máxima Opa Devagar Porque senão a gente vai cair Peraí, peraí Devagar Olha Falei pra vocês que eu ia cair Então vai lá 250 de velocidade A gente vai fazer o que? Desequipar os pets E equipar esse outro Né? Que isso aqui é Pet novo Pet 0 XP Tem que ser 0 XP Beleza? 50 rebit Vamos ver, galera Vai comentando aí Deixa o like Vamos ver se buga com 1 XP Ou com nível 1 Ou nível 2 Beleza? Bora lá, galera Quanto tá subindo aqui agora? Quanto tá subindo de XP? Cadê? Tem que ver lá em cima 14 Tá vendo, galera? Cada 10 rebit Parece que sobe 2 XP Tava 12 Agora tá 14 Então se eu for pra 60 rebit Vai subir 16 16 Beleza? Então vamos lá, galera Vamos deixar aqui, ó Pra gente ver Quando tiver chegando perto Beleza? Bora aqui Bora, galerinha Então é isso, galera A gente tá chegando aqui Já passou, quer dizer Do 900 Vamos ver se vai bugar No nível 1, galera Vamos lá Tá muito próximo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bugou, bugou, bugou Não bugou no nível 1, galera Eu acho que vai bugar No nível 2, então, galera Vamos mudar mais uma acelerada Aqui, muito top Porque vocês viram que O que aconteceu aqui, né? Vai bugar no nível 2 também Eu acho que vai bugar no nível 2 Tomara que no 60 Bugue no nível 1, né, galera? No nível 1 é melhor Bugue mais rápido, beleza? Então vamos dar aquela acelerada Incrível de novo E vamos ver se buga aí No nível 2, beleza? Bugando é o que importa, tá? Porque a galera tendo 50 De 40 E eu descobrindo esses bugs aqui Já vai ajudar muito vocês, tá? Bora que bora Então é isso, galera Chegamos aqui Já quase próximo dos 2000 XP E vamos ver se vai bugar No nível 2, ó Eu creio, galera Que pode bugar no nível 3 também, tá? Eu acho que pode bugar No nível 3 também Parece que cada 10 rebites Você faz Parece que vai aumentando também Não sei Vamos ver aqui, ó Vamos ver se vai bugar No nível 2 E agora, ó Ó Ó, pulou pro nível 3, tá? Então você viu que aumentou aí Ele cada vez que vai aumentando XP Parece que vai aumentando Então eu creio que vai bugar No nível 3, tá? Então eu vou esperar, galera Chegar no nível 3, tá? No final do nível 3 Pra ver se buga Porque eu quero descobrir Quem tem com 50 rebites Se consegue bugar ou não, tá? Então vamos esperar Mais um pouquinho aqui Rapidão, galera Porque eu quero mostrar Porque eu quero mostrar todos os bugs Perfeitamente pra você Não sai desse vídeo Que tá top demais E sim, galera Agora sim Nós estamos na hora da verdade Tá? A hora da verdade vai ser essa aí Se buga ou não Com... No nível 3, no caso, né? Com 50 rebites Bora lá A hora é agora, galera, ó Se passar pro nível 4 Eu não vou tentar mais A gente vai tentar só com outro, ó É, pulou, galera Então não bugou com 50 rebites, tá? Se vocês conseguirem bugar mais Eu não vou tentar ficar bugando, galera Porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? Então o próximo teste agora vai ser com 60 rebites, tá? Comenta aí Deixa o like Quem acha que buga com 60 rebites Talvez, galera, com 50 rebites Às vezes buga lá na pedra de 1 milhão, tá? De 50 rebites Tá? Vocês podem estar tentando também Na área aqui de 1 milhão De 30 rebites, no caso Na área de 30 rebites Com 50 rebites É mais ou menos isso aí Beleza? Então a gente vai pegar aqui o peso E a gente vai estar equipando o Boboleta Mágica A gente tem mais um pet aqui, não tem? Tem dois Nossa, peguei vários pets aqui, ó Então a gente vai tentar mais outro desses Porque eu quero bugar esses aqui E se eu conseguir bugar esses Esse outros aí Buga também Beleza? Então vamos fazer mais 10 rebites Rapidão, galera Porque o último bug agora É com 60 rebites E se vocês querem que eu faça bug, galera Com 70 Tentando fazer bug com 70 80, 90 e 100 Eu também posso estar trazendo pra vocês Beleza? É só vocês deixarem o like aí Se inscrever no canal Ativando o sininho e comentar Patrício, faz vídeo com 70 80, 90 e 100 rebites Que eu vou trazer esse vídeo pra vocês Já, tá? Eu vou testando Testando até quando eu conseguir Beleza? Bora lá então Fazer a meta Galera, nem precisa dar pause Porque é muito rápido, galera Você fazer rebite com um clique, ó Tá vendo, ó? Você farma E ainda aqui é porque eu não tenho uma Game Pass Eu adosso que uma Game Pass Era muito mais veloz, ó Tá faltando só dois rebites Pra gente bater a meta Galera, obrigado aí Quem tá assistindo até aqui, tá? Eu quero agradecer de coração E se você estiver assistindo ainda Não se inscreveu Se inscreve aí Pra gente chegar aí Muito longe Olha isso Oxi, já bateu a meta? Nossa, galera Se eu não tivesse visto Deixa eu só pegar um pouquinho de força aqui Pera aí Só pra... Pra fazer... Aí, pronto Galera, eita Eu não tinha visto quem chegado 60 rebites, sério? Então vamos colocar aqui no tamanho Dois Beleza? Vamos fazer aquele esquema Só pra terminar o vídeo aqui Pra gente fazer o teste Terminar o vídeo, ó Então a gente vem Desequipar tudo A gente vai equipar o que tá bugado E esse aqui também dá... É... Tem outro que tá bugado aqui Que dá agilidade, não é? Vamos equipar o boboleto Pra gente pegar agilidade Beleza Durabilidade e agilidade Ó É o kit completo que a gente precisa aí Beleza? É por isso que eu falo Sempre bugar com agilidade Durabilidade e força, tá? Então, pronto A gente tem tudo Vamos diminuir Pra gente não cair de novo Vamos passar aqui pra 250 Rapidão Belezura Então vem aqui A gente desequipa E equipa esse magnífico pet aqui Que a gente ainda tem dois, ó Então, beleza Eita Esse aqui não tá aí, galera Eu já ia fazer errado aqui, ó Tem gente tem esse Esse aqui não tá desbugado Então, beleza Pra gente garantir Pra gente finalizar Que vai se vai bugar ou não Vamos equipar esse outro aqui Beleza? Que é durabilidade e força Que é top também Então é isso Vamos começar aqui Quanto? Tá subindo 16, tá vendo? Aumentou mais dois de novo Cada 10 rebiche A gente aumenta dois XP Parece que é isso aí Pelo que eu entendi Então a gente vai Tentar bugar no nível 1, galera Eu quero que bugue no nível 1 Se não bugar no nível 1 Pra mim Não vai dar certo Tem que ser no nível 1 Então você viu que 30 e 40 bugou Muito top Tá? 20 também bugou Muito top É... E 50 Você viu que passou do nível 3 Não tinha bugado ainda Tá? E eu tô fazendo o teste Tudo nessa pedra Depois eu posso fazer um vídeo Com o maior rebiche Na pedra de 1 milhão Também Tá? Eu posso fazer isso Eu bugo o patch Enquanto durabilidade Pega 1 milhão rapidinho E a gente faz o teste Beleza? Vamos lá então, galera Vamos ver aqui Quanto se falta muito ainda Cadê eles? Beleza? Ó É rapidão, galera Ó, vou deixar aqui mesmo assim O clique Ó É rapidão pra chegar em mil Tá vendo aí? Por que é rápido assim, galera? Porque vai aumentando o XP Tá vendo? A gente começou com 8 XP Eu acho Foi um negócio assim A gente já tá com 16 Então se aumentando 20, 30, 40 XP Você buga com um soco rapidão Daqui a pouco Dá um soco já buga, entendeu? Vamos ver se vai bugar Com 60 rebiche no nível 1 Bora lá então Bora aqui, bora Bora aqui, bora Buga meu filho Buga Diga que vai bugar, vá Diga que vai bugar Diga que vai bugar Diga que bugou Ih, galera Pulou Não bugou no nível 1, galera Vou esperar até o nível 2 Se não bugar É o certo Ah, galera É porque não bugou Pra mim não bugou, tá? Eu quero no nível 1 Vê se vocês tentam bugar aí, galera Com o nível 2 Porque eu não vou tentar Porque o vídeo já tá muito grande Eu não queria que o vídeo Ficasse enorme desse jeito Mas com 80 Eu acho que buga, tá, galera? Se vocês querem que eu faça um vídeo Com 70, 80 É... 90 e 100 rebiche Eu posso fazer Eu trago pra vocês, beleza? Com vários pets aí Pera aí, galera Esse aqui do nível 1 Pera aí Tem esse aqui no nível 1, galera Ó Ele não evoluiu Vamos ver aqui Pera aí Vamos tentar Ver se ele vai evoluir Eu tô deixando esse pet aqui, galera Pera aí Vamos tentar aqui rapidão Vai Vamos deixar subir o XP do outro ali, ó Ou ver se ele vai chegar no nível 2 Vai Cadê ele? Aquele aqui, ó Vamos ver se ele vai evoluir no nível 2 também Vai Bora lá, bora lá Ó 1.200 1.216 Porque eu acho que no bug É porque ele aumenta um pouquinho a mais, ó Não bugou também, tá vendo? Ele evoluiu o XP E eu acho que no nível 2 Eu não sei se buga Com 60 rebiche Eu nem vou esperar Esperar aí Pra testar Mas, galera Esse vídeo foi top demais Quem gostou A gente descobriu vários bugs E é desse jeito que a gente descobre os bugs, tá, galera? Tentando em 10 em 10 Beleza? Quem gostou Deixou o like aí Se inscreve Ativa o sininho E comenta se vocês querem que eu bug Eu continue fazendo os testes Beleza? Então, o vídeo foi esse, galera É nóis Estamos juntos Valeu Fui